O que é o René Descartes? Ele criou o método cartesiano, que consistia exatamente em duvidar de todas as verdades estabelecidas, de todas as verdades que existiam, porque ele queria chegar a um caminho da verdade onde ele precisava questionar todo o conhecimento que já havia existido, desde criança até adulto. Todos os tipos de conhecimento ele precisava questionar, até mesmo a existência de Deus. Essa questão pode cair no Enem fazendo comparação da ciência moderna com a ciência contemporânea. Pode cair questões também de Descartes junto a outros filósofos dessa mesma época. É dele a frase, penso, logo existo. Texto 1 Há já algum tempo eu me percebia de que, desde meus primeiros anos, receberam muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Esse é um trecho das meditações concernentes à primeira filosofia. Então, o que o Descartes está percebendo que ele está procurando é exatamente um conhecimento mais objetivo, e ele precisava buscar isso. Segundo texto Esse também é um livro da Silva, Descartes, A Metafísica da Modernidade. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, a alternativa correta é a letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções.